Mais uma semana começando, glória a Deus, alegria grande receber você aqui no canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como é bom estarmos juntos nesse momento precioso. Você que está chegando agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like nesse vídeo que é muito importante e compartilha esse vídeo com mais pessoas para a gente levar a palavra de Deus adiante. Eu estou num ambiente em comum, estou de férias com a minha família essa semana e como é necessário nós tirarmos um tempo para nós revigorarmos as nossas forças. Assim a gente encontra mais possibilidade de voltar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano com mais força, com mais coragem para vencer. A gente tira férias sim para descanso, para cuidar dos nossos, mas a gente não tira férias de Jesus e é por isso que nós estamos aqui, ok? Então vamos para a palavra do Senhor que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. E a palavra diz assim, Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus nos chama assim como chamou Simão, André, Tiago e João. É interessante que Ele o chamou no cotidiano, quando eles executavam as tarefas do dia a dia. No ambiente comum, conosco é da mesma forma. Ele nos chama no dia a dia, na simplicidade da execução do nosso trabalho. Veja bem, Davi, quando foi ungido e escolhido para ser o rei de Israel, estava cuidando das suas ovelhas. Os pescadores estavam pescando. Deus gosta de chamar gente ocupada. Tempo não pode ser empecilho para seguir Jesus. E quantas vezes a nossa desculpa é o tempo? Ele chama a gente ocupada porque Ele não quer estar em segundo plano, Ele quer estar em primeiro. Quando os discípulos deixaram suas tarefas, família e realidade para seguir Jesus, eles fizeram de Jesus sua prioridade. Inúmeras vezes usamos as realidades desafiadoras que vivemos como o argumento para a nossa recusa. Quantas vezes usamos o tempo, o trabalho, a família, as emoções, os sentimentos como desculpas para não seguir Jesus? Seguir Jesus é inverter prioridades, é colocar Ele em primeiro lugar e deixar que Ele vá ordenando e colocando as coisas no seu devido lugar. Quando Jesus entrou na vida de Simão, André, Tiago e João, nunca mais faltou peixe. Jesus passou a ser a prioridade deles. E quando Jesus passa a ser a nossa prioridade, aprendemos com Ele a fazer as renúncias necessárias para segui-Lo. Aquilo que estava escasso se torna abundante. O segue-me não é sobre o que eu vou perder. O segue-me é sobre ganhar o que verdadeiramente importa. Vida eterna. Música Música Legenda Adriana Zanotto